Olá, alunas do YouTube! A make de hoje é pra quinto ano e sexto ano, tá? Então, bora lá! É muito rapidinho. A primeira coisa que vocês têm que fazer é passar protetor solar. Eu já passei protetor solar. E aí, é bem simples, né? Vocês nem precisam de muita coisa. E aí, vocês vão passar uma sombra. Eu vou passar essa sombra aqui. Ela é da Mia Make e ela é cremosa. Muito rapidinho. Aí, com o que sobrou do seu dedinho, você já passa aqui, ó, pra dizer que é um iluminador. Você já finge que essa sombra é um iluminador só com o que sobrou, pra não ficar muito pá, né, gente? Porque também pra escola muito pá não dá. Aí eu vou pentear minha sobrancelha. Vocês penteem a de vocês também. Se vocês não tiverem esse pincelzinho, vocês podem pegar uma escova de dente velha de vocês e passar, tá bom? Pra iluminar aqui a sobrancelha, eu vou passar um lápis branquinho. Se você não tiver esse lápis, você pode pular essa etapa ou pode passar uma sombra também aqui. Você vai passar agora máscara para cílios. Se a sua mãe deixar, se a sua mãe não deixar, você não passa. Eu aconselho que para quinto e sexto ano seja aquela máscara incolor, sabe? Na Avon tem, mas a Prof. não tem, então a Prof. vai usar essa aqui, tá bom? Rímel passado, agora nós vamos passar o blush. Eu acho muito legal que seja um blush rosinha pra idade de vocês. Aí você dá uma risadinha e essa bochechinha aqui, ó, é amassando o rosto. Aí você passa. Eu gosto de passar aqui também um pouquinho, um restinho. E aqui também, pra dizer que eu peguei sol. Mas, gente, cuidado pra não exagerar no blush, tá? E de batom, a gente tem três opções. Você pode passar só um hidratante. E daí tá pronto. Você pode passar um batom Balmy. Esse aqui é do Natura Aquarela. E ele é um rosinha, ó. Bem clarinho. Perfeito pra idade de vocês, porque ele é muito fácil pra passar, ó. E fica uma gracinha também, fala sério. E para as mais ousadas, pode passar um pink, se a sua mãe deixar. Esse aqui é o rosa marcante. Eu acho que fica super fashion pra vocês também. Eu vou fazer o desenho com um pincelzinho. E depois eu passo, tá? Essa dica aqui do pincel eu aprendi no canal da minha amiga Pris Simões. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês conferirem. E já dá outra cara pra maquiagem, né? Fica super fashion. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem essa make, reproduzirem, por favor, me marquem lá no Instagram. E agora, se você quiser aparecer aqui na chamada do Rosa Chicletes, é muito mais simples. Você vai lá no Instagram. Na última foto, você comenta, né? Em qualquer última foto que tiver lá, você comenta que quer aparecer na chamada. Já vai ficar registrado ali. Aí eu venho aqui e chamo você na chamada. Atenção para a chamada alunos do Rosa Chicletes. Se você está presente, coloca aqui que eu quero muito saber. Só tem dois comentários lá que são. Na Celestino. Clévia Azevedo. Um beijo pra vocês. Muito obrigada por me acompanharem aqui no YouTube e no Instagram também, tá? Clique em gostei, compartilha com a sua amiga que está no quinto ano ou no sexto ano. E boa volta às aulas. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.